Agora o bicho vai beijar! E dar informações sobre os Estados Unidos Tô puxando o saco Eu juntei aqui com ele que ele veio aqui Pra gente fazer mais ou menos Um comparativo de três coisas Boas e três coisas ruins que tem em Boston E no Urk Bem agora eu vou falar né, porque até agora Não deixou eu falar Fiquei até vermelha Fiquei de verdade Não, mas eu tô fazendo de propósito Eu tô brincando pessoal, todo mundo fica me perguntando Então grava lá com a Mel Então hoje eu tô aqui, é um grande prazer É um grande prazer ver as pessoas que Seguem ela também, a gente tem um público bem Bem comum, então Tem sido um prazer pra mim aqui E a gente tirou o dia pra esquiar hoje, como o dia estava ruim Então não deu pra fazer o vlog no esqui Pra vocês. A gente resolveu gravar Que também ajudou né? É verdade Com os dois canais. É verdade Vamos começar agora? Vamos! Vamos começar com as coisas boas então Eu falo uma, você fala a outra Eu vou ir pra cá sem querer Vamos começar então com as coisas Olhando tocando, olhando tocando Olhando tocando, olhando tocando Então vamos começar primeiro com as coisas boas Depois a gente detona Então vamos falando, eu falo uma, você fala uma Uma coisa boa que você comece que você é visita de Boston Ok Então agora você começa falando a primeira coisa, uma coisa boa de Boston Uma coisa que eu gosto muito em Massachusetts Na área de Boston É que são arquitetura Eu sempre gostei muito da arquitetura de Boston Eu acho bem americano Eu acho aquelas casas que eu vi em filmes Então eu sempre fui apaixonado Então isso sempre me encantou Então uma coisa que eu acho muito legal em Massachusetts Em Boston Seria a arquitetura O jeito que é feito as casinhas É muito legal Vai, então eu lembro Uma coisa muito boa que tem em NURQ Que as pessoas geralmente quando vem pros Estados Unidos As pessoas se vêem muitas pautas do Brasil E isso afeta muitas vezes as pessoas que estão aqui há muitos anos E não podem voltar pro Brasil E isso não acontece em NURQ Porque em NURQ você já não vai sentir falta do Brasil pra absolutamente nada Que não existe nada que tenha no Brasil que não tenha NURQ E você consegue absolutamente tudo Como as coisas materiais Inclusive o calor humano também da comunidade Você encontra em NURQ Que é literalmente um Iron Balkan É um Brasil, você não vai sentir falta isso Tem umas pessoas que olham como lado ruim Eu como moro aqui há 17 anos Eu acho que isso é um lado muito bom Todo mundo fala que os lugares que pagam aqui nos Estados Unidos E Boston sempre fica em primeiro lugar O que mais paga Por isso que você... Por isso... Por isso que você paga aquele jantô Por isso que você recomenda muito chegar primeiro em Boston, Massachusetts Sempre a galera recomenda Porque é um dos lugares que mais paga Para os trabalhos mais pesados Tipo restaurante, construção Então Boston sempre fica em primeiro lugar Mas tem os pontos negativos também Mas no caso de hoje é só para falar as três coisas que eu mais gosto Na verdade né O negativo a gente fala no final do vídeo Pode ser Em NURQ eu vou falar exatamente o mesmo Que são os salários de NURQ Porque a galera que já me acompanha no meu canal sabe O que eu sempre vou recomendar é Boston e NURQ Se você está vindo para os Estados Unidos atrás de dinheiro É nesses dois lugares que você vai encontrar os maiores salários Por mais que o custo de vida seja mais caro em Boston e NURQ Os salários... Os salários são sempre maiores em todas essas áreas Eu acredito que Boston esteja assim Um pouquinho acima de NURQ Mas é taca-taca, qualquer um desses dois que você for Você vai estar bem para isso aqui Uma coisa que eu achei também muito interessante em Massachusetts Que me interessou muito ao escolher o estado que eu ia morar É sobre a saúde Que eu acho incrível a saúde em Massachusetts O tratamento Você marca uma consulta e é super rapidão Então as pessoas conseguem te dar um atendimento Que nem eu Eu tinha convênio no Brasil Sempre trabalhei em indústrias Sempre trabalhei em grandes fábricas Tinha convênio médico dessas empresas Mas meu Conheci o sistema de saúde em Massachusetts Eu fiquei assim tipo encantado As pessoas que não tem condições Não é muito burocrático Para você conseguir um plano de saúde do governo Porque muita gente pensa que não tem Que eles não ajudam Mas quem não tem condições Provencialmente vai ter um atendimento Eu achei muito legal Eu achei muito interessante isso deles Isso é praticamente só em Massachusetts Não é em todos os Estados Unidos todos Se você está vendo isso em New Jersey Você não vai encontrar isso Na maioria dos lugares você não vai encontrar Eu acredito que seja só em Massachusetts Eu não vou afirmar porque eu tenho certeza Para finalizar uma coisa maravilhosa Que tem em Newark Eu defendo Newark com todas as minhas forças Que eu trabalho com a comunidade Aqui há muito tempo nós somos uma comunidade Por mais que chamadas como a Babilônia dos Estados Unidos Nós somos uma comunidade muito unida Por mais que existam os bafões Todos os casos de pessoas que precisam Como as casas que pegaram fogo agora Essa semana o pessoal se junta Faz diversos tipos de coisa para levantar o dinheiro Levantar as coisas que as pessoas precisam Pessoas que morrem aqui E a gente faz diversas campanhas Para mandar os corpos para o Brasil Enfim, são diversos casos De pessoas presas pela imigração De a gente juntar dinheiro para os advogados Então eu acredito que Newark Por ser uma cidade assim Ao contrário de Massachusetts Que são várias cidadezinhas Florida Que são várias cidadezinhas Newark aglomerado numa cidade só Existem também muitas fofocas Mas também na hora que o bicho aqui ó Pega pra capar Todo mundo se junta e se ajuda Uma comunidade espetacular E barraco tem Barraco tem muito Eu vou fazer um quadro viu Segue meu canal aí Dos barracos da comunidade Acredito que o ponto mais negativo De Newark além da bagunça da cidade É claro que a criminalidade de Newark Que é considerada por muita gente Uma das cidades mais perigosas Mas ela não está nem na lista Dos 50 cidades mais perigosas Mas sim existe diversos crimes em Newark Não é totalmente americanizado assim de noite Você tem que ter muito cuidado De andar na rua Se você quer saber um pouquinho mais Sobre a criminalidade nos Estados Unidos Você segue lá o meu vídeo Que diz favela nos Estados Unidos Onde eu explico exatamente O que acontece na cidade Bem eu vou pegar minha mídia aqui agora Bom você tem muitas coisas ruins Muitos pontos negativos também Mas eu sempre falo Que a qualidade desse país Que sempre supera As coisas ruins dele Uma coisa que eu não gosto em Massachusetts É que a galera Não sai do telefone no trânsito Meu isso me irrita muito De forma aquele trânsito do caramba lá As pessoas às vezes batem no carro É aquela bando de meia roda Eu sei que muita gente no Brasil Também fica no telefone E isso não é legal Dirigir com o telefone na mão Mas Massachusetts Meu é sem noção galera Fica assim o tempo inteiro E o negócio é chato Eu ia falar que o trânsito de NUR Também é ruim Mas eu não vou falar Gente no meu canal Por favor Quem não conhece o Rodrigo Vai lá conhecer Que vocês vão me dar razão Que o cara realmente é fera do que faz É o melhorzinho que tá tendo dos youtubers E olha que eu não gosto de muita gente Obrigado hein Eu não gosto de muita gente Mas ele é espetacular Vai lá que eu recomendo totalmente O canal dele As redes sociais dele Tá aqui embaixo O menino tá bomba listico aí na internet Sou mega fã Tô tão feliz de estar aqui com você Ele que tá me ajudando nas edições Menino é muito gente boa Então por favor Siga o canal dele Se você é novo por aqui Vai tchau putina Vai tchau putina Vai tchau putina Foi um prazer participar Aqui do canal da Mel Sempre é um canal que eu sempre acompanho Onde que fala a verdade Rua e crua aí Então é sempre um prazer Então agora é a vez dela ir lá pra Boston Pra gente gravar também Um vídeo que eu fiz com ela também no mercado de New Jersey É que qual mercado é mais barato? Massachusetts ou New Jersey? Então acompanha e clique no link aqui embaixo E vai lá e assiste pra você ver qual é a diferença de preço Não esquece de deixar seu like e compartilha o vídeo E se você não se inscreve, tá? Pronto Ótimo Arrasou E agora? E agora? Como que você está notando tudo isso?